Olá gente, vamos fazer esse vídeo, eu vou fazer a segunda parte desse barrado aqui de fita, tá? Fita de cetim. Então aqui ó, eu fiz a primeira parte, né? Foi esse aqui ó, primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda parte, vou fazer isso aqui, tá? Segunda parte, tá bom? Aí eu vou fazer aqui dentro. Aí a gente vai pegar a fita, é fita de cetim 00, tá? Pra vagonite. Vou medir aqui ó, uma de ponta a ponta, tá? Duas e meia com mais quatro dedos, tá bom? É ponta a ponta. Aqui eu já dei a metragem, ó, é 43 de assim por 19 de assim, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ó, como colocar a agulha. A agulha é 18, 16, é o que vocês preferirem. Fazer devagarinho, tá? Ó, tem aqui ó, essa primeira, essa primeira aqui ó, a gente vai colocar por baixo a agulha, ó. Tá? Ela vai sair aqui na frente, ó, tá? Por baixo. Vamos passar de um jeitinho pra poder ela vir direitinho, tá? Ó, fica por baixo da rosa, tá? Opa, vai sair, não pode. Se sair, coloca de novo. Pronto. Coloquei, ó, colocou, veio até o final. Agora aqui vamos pegar mais dois pontos. Vamos fazer bem devagar. Dois pontos, tá? Na frente. Dois pontos. Aí, aqui ó, a gente vai cortar assim, ó. Ó, assim ó, diagonal assim, ó. Não é reto, tá? É assim, ó. Joga a fita para cá, assim, ó. Põe assim, ó. Um, tá vendo? Ó, um, dois. Tá? Aí você pega, faz isso, ó. Tá? Ó, deixa um, pega no segundo, tá? Deixa esse aqui, não esse que tá aqui embaixo, esse aqui que tá aqui na frente, ó. Um, e pega o segundo, só pega uma perninha só, tá? Só uma perninha. Deixa eu abrir meu tronco aqui, que tá escuro. Ó, a cor aí, vocês colocam a cor que vocês quiserem, tá? Ó, assim, ó, não pode torcer, tá? Aqui dentro. Aí, agora aqui, vocês vão pegar aqui, ó, aqui em cima, nessa trama, ó. Não aqui, ó, nessa direção, esse aqui, ó. Coloca nos dois. Ó, os dois. Vou jogar para cá para vocês verem. Aqui, ó, tem duas alcinhas, tá vendo? Vocês vão pegar só aí uma, aqui embaixo, ó. Daqui para baixo, vocês vão encontrar duas alcinhas, vai pegar só uma. Ó, pegou uma. Ó. Não puxa muito. Também não deixa folgado. Ó. Aí, deixa a fita aqui, tá? E aqui, ó, deixa, aqui, contando para cima, deixa um, ó, um, e pega no segundo, ó. Vou fazer aqui uma pétala, tá? Ó, aqui no segundo. Tá bom? Segundo. Aí, vamos descer e vamos pegar o pontinho, a perninha que deixamos, ó. Tá? Ó. Vou fazer uma pétala aqui. Tá? Ó. Aí, aqui, ó. Aqui, ó, tem duas alcinhas. Vou pegar elas duas, ó. Aqui do ladinho da pétala. Ó, duas alcinhas. Esse tá subindo. Vou pegar ele aqui. Tá subindo. Ó, duas alcinhas. Ó. Certo? Agora, aqui, ó, deixamos uma alcinha também. Vamos vir aqui. Vou vir aqui, ó, pegando essa alcinha. Entra, põe a agulha e puxa. Ó. Aí, aqui, ó. A fita tem, não pode, tem que ficar bem retinha assim, ó. Tá? Aí, aqui, ó, também tem duas alcinhas na direção aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, a gente já vai passar aqui dentro, ó. Tá? Ó, passa aqui dentro. Pega nas duas alcinhas aqui e vai lá dentro, ó. E pega a agulha aqui. Ó. E tem que ver pra não passar dobrado, ó. Tem que passar ele certinho lá dentro, ó. Não pode ser virado. É virou e eu não quero que vira. Tá? Ó. Tá bom? Ó. Fizemos uma. Agora, vamos pra outra. Eu vou pegar aqui mais dois pontos. Ó. Aqui, a gente tem que deixar um ponto, ó. Esse ponto aqui, ó. Ó. Não é, não é o que... Ó. Não é o que tá na direção aqui, não. É o que tá aqui na frente. Porém, aqui embaixo, tá? Ó. Vai deixar ele, ó. Deixa ele e pega o próximo. Vai só uma perninha. Tá? Ó. Só uma perninha. Vira, ó. Vão subir aqui em cima, ó. Ó. Não é aqui reto, ó. Não é reto assim. É aqui, ó. Ó. Onde tá aqui o ponto. Ó. Vou pegar as duas perninhas. Tá? Ó. Aqui embaixo a gente pegou só a perninha também. Aqui pega as duas. Aqui embaixo tem duas. Pega só uma. Ó. Pega só uma. Tá bom? Aqui. Agora, vamos subir aqui. Pega duas. Ó. Duas. Aqui. Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho pra ver. Pega duas. E aqui. Vem aqui aonde tem a uma perninha. Ó. Faz a pétula pequenininha. Aí vem aqui, ó. Sobe aqui, ó. Pega aquele dois, ó. Que tem aqui, ó. Puxa. Ó. Como que tem que puxar a fita? Tem que melhorar. Ó. Tá, ó. Aqui. Pois desce. Daqui vem aqui, ó. Tá, ó. Pega a alcinha aqui. Ó. Daqui. Vai aqui, ó. Pega os dois aqui. Ó. Aqui. Pega os dois e entra lá, ó. Tá? Ó. Entra aqui e puxa, ó. Tá? Já ajeita aqui a fita, ó. Pra poder passar lá certinho, ó. Tá? Senão não passa. Se... Às vezes... Às vezes passa, às vezes não passa. Tem que arrumar. Ó. Viu? Ó. Mais uma. Tá? Vou fazer mais outra. Tem que ver se tá mostrando, porque de repente... Aí a gente faz e tá mostrando. Tá? Aqui. Aqui, ó. Vou fazer mais... De novo, ó. Aqui, ó. Ela tem que ficar assim. Não é assim. Assim. Tá? Tá? Então, ó. Dois. Pega só a perninha. Ó. Só uma perninha. Ó. Ó. Aqui, vai subir. E vai pegar aqui, ó. Tá? Ai, desculpa, gente. Me desculpem. Desculpem. Viu que a gente erra? A gente não é perfeito. Ó. É que eu acabei esquecendo... De pegar aqui, ó. Mais dois pontos na frente, ó. Depois que... Depois que passa embaixo, pega mais dois pontos, tá? Ó. Pega aqui, ó. Mais dois pontinhos aqui, tá? Olha lá. Na frente. Não dá certo. Agora que vem aqui, pega uma perninha. Ó. Uma perninha. Ó. Essa perninha, ela vai ficar bem na direção aqui, ó. Ó. Vai ficar mesmo aqui, ó. Tá? Essa perninha aqui, quando a gente pega. Aí vem aqui. Ó. Aí sobe pra cima. Vem aqui embaixo, pega uma só perninha. Tem duas, mas pega uma. Deixa a outra. Ó. Vem aqui em cima, pega a outra. Duas. Duas. Pega duas em cima. Agora vamos pegar uma que deixamos. Ó. Aí, a gente... A gente não vai... A gente não vai descer assim pra baixo. É pra cima, tá? Desculpa. Pega aqui os dois pontos, ó. Agora sim, desce para baixo, ó. Pega aqui o outro pontinho que deixou. A outra alcinha. Agora, vamos subir para cima. Aqui, ó. Tem um. Pula esse. Vai nesse aqui, ó. Passa aqui dentro. E aqui, tá? É, já vamos passar nesse... Não, vai não. Depois eu passo. A agulha tá curta. Ó. Passa aqui dentro. Ó. Tá? Passa aqui dentro, ó. Tá bom? Não enrolou. Não vai... Não vai ficar assim. Que eu não vou deixar... Ó. Nossa. Essa fita... Essa fita aqui, acho que ela... Ela... Não sei o que que tá acontecendo aqui. Mas vai, tá? Só virar. Tá bom, gente? Ó. Pronto. Virei. Às vezes acontece, tá? Ainda mais que a gente tá fazendo... Ensinando. É mais complicado ainda. Aí, ó. Vou puxar aqui. Vou pegar aqui mais dois pontos na frente. Tá? Mais dois. Ó. Vou... Tercer... Ai, deixa eu beber água. Tô... Gageta seca. Aqui. E... Vem aqui. Aqui embaixo. Pega só uma. Pega uma alcinha. Ó. Uma alcinha. Aqui. Pega as duas alcinhas. Desce. Pega outra alcinha que deixou. Deixou. Ó. Aqui. Sobe. Sobe. Pega duas alcinhas. Agora, deixa eu ver essa fita aqui. Desce, ó. E pega aqui. Tá? Pega aqui. Agora aqui, ó. Vai aqui. Tá? E vai por baixo aqui de novo. Isso aqui é complicado. Tem... Hoje eu tô ruim. Ó. Passou. Tá bom? Aqui vem. Faz outra. Ó. Outra aqui. É outro erro, viu? Outro erro. A gente tem que ter muita atenção, gente. Isso acontece muito comigo. Ó. Pega mais dois pontos aqui na frente. Se eu não pegar esses dois pontos, não vai dar certo. Tem que pegar os dois pontos. Se não deu certo, pode ver que é os dois pontos. Ó. Essas duas alcinhas aí. Aqui, ó. Peguei uma alcinha só. Agora eu vou subir pra cima. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. Aí desse aqui, pego aqui, ó. Tem que ter dois pontos. Pego só uma. Uma alcinha. Soco lá em cima. Pego duas alcinhas. Ó. Duas alcinhas. E aqui. Pego a alcinha que deixei. Ó. Tá? E aqui. Pego aqui as duas alcinhas. E vem desse aqui. Tá? E agora, vamos aqui, ó. Por baixo. Sai lá no final, ó. Sai aqui no final, tá? Vem aqui. Tá enrolada. Tá enrolada. Tá enrolada. tá? Ó, põe aqui a agulha, ó, pode, acontece isso aí, tá? Põe a agulha e coloca a fita de novo. Meu Deus, aí, coloca a fita de novo aqui, ó, tá bom, gente? Então, deixa eu pegar outra fita, agora a gente vai virar o contrário, ó, tá pra cima, as pétalas, agora a gente vai virar o contrário, para baixo, ó, virar, vamos fazer o outro lado dela, tá? Agora ficou pra cá, ó, vamos fazer esse lado aqui, ela estava assim, ó, estava assim, certo? Pra cima, agora vamos colocá-la para baixo, ó, vira aqui, ó, ó, para baixo, tá bom? A fita é a mesma metragem, dois metros, ó, duas vezes, dois metros, não, duas vezes, é, duas, uma, duas, duas e meia e quatro dedos, tá? Duas vezes e meia, duas vezes, ó, eu vou começar aqui, ó, mede aqui, ó, do começo, ó, e vai lá até o final, ó, até o final, uma vez, segura, vem de novo aqui, ó, do começo até o final, duas vezes, Duas vezes, duas vezes, dobra aqui, ó, o meio, dobra ela ao meio aqui, e mede o meio, meio com mais quatro dedos aqui, ó, tá? Sobrou quatro dedos, a metade dela aqui com mais quatro dedos, duas vezes e meia e quatro dedos. Então, vamos fazer aqui a outra parte, tá bom? Essa aqui, ó, é a mesma coisa, vamos passar aqui por cima, por cima não, por baixo, ó, é a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, tá? Por baixo, ó, ó, por baixo, pega aqui um pontinho, dois, essas duas alcinhas aqui na frente, que se não, não vai dar certo, ó, Agora, o que que vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó, a gente vai pegar... Vai vir aqui, ó, daqui, vai entrar aqui, ó, tem duas alcinhas, ó, tem uma pra cá, ó, duas alcinhas, tá, ó, tem uma aqui e outra aqui, a gente vai pegar só uma, por enquanto é só uma, ó, aqui, ó, aqui... Ó, aí vai subir, ó, aí vai subir, ó, mesmo processo agora, ó, vai subir aqui, ó, mesmo processo, sobe aqui... Depois, vem aqui, pega uma alcinha aqui, ó, pega uma alcinha aqui, ó, pega dois lá em cima, duas alcinhas... Depois, desce aqui, ó, desce aqui, ó, pega a alcinha que foi deixada, é o mesmo processo, ó... Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui as duas, pegou, arruma a fita direitinho, ó, que a fita tem que ir assim, ó, ó, ela tem que ir assim, pra poder ficar viradinha... Agora, desce aqui, ó, pega outra alcinha aqui, ó, tá, ó, vai ficar uma agarradinha com a outra, tá, e aqui, ó, sobe, pega, passa aqui por baixo a mesma coisa... Tá bom? Ó, ó, mesmíssima coisa, puxa... Aí, vamos aqui fazer a outra... Ó, não, aqui já é só levar aqui, ó, que já tá separadinho aqui, ó... Uma alcinha pra um lado, uma alcinha pra outra, pegamos uma alcinha e deixamos a outra, tá... Ó, aqui... Aí, ó... Esse que é o problema, tá... A gente já sabe que tá com problema, que a gente já vê que deu diferença... Ó, não podemos esquecer desse ponto aí... Eu esqueço muitas das vezes, mas... É... Eu não tenho vergonha de falar... Não é porque você sabe fazer, que você não pode errar, pode ser... Ou esquecer, tanto faz, errar, esquecer... Aqui, ó, pega um... Aqui, uma... Sobe lá, pega dois... Duas alcinhas... Ó... Vem aqui, ó... Pega na alcinha que foi deixada... Ó... Sobe lá... Vai aqui, ó... Nas duas alcinhas que tá, ó... Seguida... Pega... E trabalhar primeiro aqui em cima, ó... Tá... Ó... Tá levantando aqui... Agora desce e vai nessa outra alcinha aqui, ó... Põe a agulha... E puxa... Ó... Puxou... Vai aqui, ó... E vai... Passa por baixo... Ó... Passa por baixo... Ó... Vamos arrumar... Vem... É... O rapaz do gás... Tá vendendo gás... É... No pão dele de cada dia... Ó... Aqui, ó... Puxou aqui... Tá... Eu vou desenrolar a fita... Aí... Puxar mais pra cá... Ó... Aí, ó... Pega esses dois pontos aqui... Tá... Quando você estiver passando aqui embaixo, já pega eles já... E aí não tem problema de esquecer... Ó... Entra aqui... Depois aqui... Ó... Aqui... Ó... Aqui, ó... A alcinha só... A outra ficou aí... Do outro lado... A outra tá aqui, ó... Tá... Vai subir aqui... Aqui... Desce... Pega na alcinha... Ó... Pega aqui... Ó... E aqui... Dois... Desce... Pega aqui na outra alcinha que ficou do outro lado... Agora vai aqui, ó... 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 Se quiser, ó... Já coloca aqui, ó... Os dois, ó... Já pega os dois juntos, tá? Ó... Aí, ó... Pega os dois juntos, certo? Ó... Peguei... Pra poder não... A gente não acabar esquecendo, tá bom? Ó... Arruma a pinta aqui direitinho... Ó... Aqui... Certo? Ó... Aí vem aqui, ó... Que tem duas alcinhas, ó... Tem... Pega uma... Pega uma... Pega uma... Puxa aqui... Pega uma... Ó... Aqui pega duas... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Quem entra em meia aqui, tem uma, ó... Pula essa... Pega aqui as duas em cima... Tá? Tem uma pra pular aí... Ó... Desce... Sempre... Sempre... Sempre as tramas... Horizontal... Nunca... Vertibal... É... Vertical, não... Vertical é assim... Horizontal de assim... Sempre pega... Horizontal... Ó... Aqui... Ó... Aqui... Agora aqui, ó... Vem aqui... Tá, gente? Ó... Vem aqui... E agora... Vai passar aí dentro... Ó... Vai passar aqui dentro... Já... Pegando... Lá... Os... Os... Dois... Pontinhos... Ó... Vou subir na mão aqui... Pra não pegar... Ó... Tá? Aí... Tá bom? Aqui, ó... Os... Dois... Pontinhos... Aí... Ajeita aqui... Direitinho... Pra poder passar aqui... Tá? Ó... Passou... Ajeita aqui... Agora... Aqui... Tá, gente? Ó... Aqui... Aqui... É complicado pra mim... Porque eu não faço assim na mesa... Eu aqui estou na mesa... Eu faço no colo... Ok... E aqui... Um... Dois... Aqui... Uma... Outra perninha... Ó... Aqui... Pegaram os dois... Ó... Ó... Aqui... Agora desce... Ó... Desce aqui... Vou pegar aqui na perninha... Ó... Quanto... Opa... Pegou aqui... Sem querer... Pera lá... Sem querer... Pegou aqui... Pera lá... Pegou na perninha... Ó... Tá... Aqui... Ó... Puxa... Agora... Ó... Agora... Aqui... A gente vai levar aqui... E vai trazer... E vai trazer... Até o final... Aqui... Tá... Ó... Arruma direitinho... Aqui... Tá... Feita... Ó... E tira aqui a agulha... Vou virar ela aqui dentro... Saiu fora... Ó... Saiu fora... Saiu fora... Eu vou colocar... Depois eu coloco ela... Tá... É até melhor... Assim... Pronto... Eu vou colocar ela agora... Eu vou colocar ela agora... Eita... Que fita... Essa fita aqui... Ela é mais estreita... Ela não é... Tem umas que... É... Mais larga... Pronto... Coloquei... Tá... Deixa eu enfiar aqui... A agulha... Gente... Fazer devagar... A gente erra... Sabia... É... Que tá acostumada a fazer... No colo... E rápido... Aí... Vou pegar ela... E vou colocar aqui... No mesmo lugar... Que ela estava... Tá... Ó... Colocar por cima... Da vermelha... Tá bom... Se você tiver dificuldade... Tira... Coloca... Depois... Passa a outra por baixo... Depois coloca ela por cima... Tá bom... Então... Ó... Esse aqui... É esse aqui... É esse aqui... Ó... Ó... É esse aqui... Tá... Ó... É a segunda parte do bordado... Tá vendo... Segunda parte do bordado... Aí... Eu vou fazer agora... Ó... Pode ver... Ó... Ele tem cinco motivos... Ó... Tem aqui... Ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Tá... Aí... Eu vou fazer o terceiro vídeo... É... Fazendo essa cor verde aqui... Ó... Tá vendo... Essa verde... Tá... Aqui foi o segundo vídeo... Segundo vídeo não... A segunda parte... Desse bordado... Tá... Esse vídeo aqui... Foi fazendo a segunda parte... Desse bordado... Sendo que eu já fiz a primeira parte... Então... Até a terceira parte... Se Deus quiser... E Ele quer... Tá bom... Gente... Tá bom... Tchau...